Olá, tudo bem? Aqui é Maurício, hoje eu estou em Belo Horizonte e é dia de Ozzy Vlog. Bem, eu estou aqui em BH para um evento de marketing digital que eu venho todo ano, na verdade desde o ano passado, chamado Fire. E ele une várias pessoas do internet marketing, infoprodutores, realizadores de cursos, pessoas que têm produtos na internet. E eu queria muito conversar com você sobre isso, porque eu peguei muitas sacadas importantes e que eu acho que tem uma relação muito forte com o nosso universo do vídeo. Bem, o que eu estou percebendo aqui? Esse é um evento para duas mil pessoas e todas essas duas mil pessoas precisam de vídeo de alguma maneira. E eu queria muito tentar unir esses dois universos, queira ou não, nós somos uma escola totalmente virtual hoje em dia, online, e a gente está nessa produção focada desde o ano passado. e eu sinto cada vez mais a carência de profissionais para produzirem esses tipos de conteúdos. Ou seja, pegar uma pessoa que tem vontade de colocar seu curso na internet e ela simplesmente não sabe muito bem como fazer isso. E do outro lado, eu estou vendo uma série de pessoas, muitos alunos nossos, muitos seguidores, que estão entrando no mercado e não sabem por onde começar, para pegar um primeiro trabalho, para gerar algum tipo de conteúdo interessante. E eu queria muito que a gente conseguisse unir isso. Eu queria, na verdade, abrir a cabeça para os dois lados. Ou seja, se você é uma pessoa que está pensando em produzir algo, que quer colocar sua empresa na internet de alguma maneira, você precisa de vídeo. Essa é a base. E todo mundo, hoje em dia, está consumindo vídeo. Você está consumindo vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, até no WhatsApp, a gente vê vídeo o dia inteiro. E você que está começando a produzir, ou já está produzindo, e está pensando nas possibilidades de mercado, é um grande nicho, o nicho da educação. Ou seja, você começar a transformar conteúdos educativos e educacionais em vídeos, que possam ser liberados gratuitamente na internet, assim como a gente faz, que possam ser estruturados como cursos e que possam ser vendidos. Cursos que você pode trabalhar no nível de EAD, seja até mesmo no nível de universidades. Hoje em dia você tem diversas universidades que estão migrando, ou totalmente ou parcialmente, para o universo do EAD, e todos eles precisam de vídeo de alguma maneira. É a melhor maneira de disseminar esse conteúdo, de encapsular esse conteúdo e de transmitir. É muito mais fácil hoje em dia, e eu tenho muito essa relação, eu consumo muito conteúdo em vídeo. E vamos pensar que às vezes você tinha ali um livro que falava sobre determinado assunto específico. Às vezes você vai levar dias e dias para ler esse livro, ou ler alguns capítulos desse livro. Isso é muito bom. Na verdade eu não estou tirando a importância do livro, mas eu acho que o vídeo tem a capacidade de sistematizar a informação, que às vezes o livro leva um tempo, né? E isso aí pode ser usado paralelamente. Eu sou um cara que gosta muito de ler, tanto que eu indico aqui no vlog e nos vídeos da Ozzy muitos livros, mas eu também sou um cara que, mais do que leio atualmente, eu consumo vídeos, eu consumo conteúdo de uma maneira sistemática. E o que eu identifiquei é o seguinte, aqui tem duas mil pessoas participando desse evento que precisam de vídeo. E muitos deles já têm videomakers, muitos deles produzem os próprios vídeos, alguns deles nem sabem ainda o quanto eles precisam de vídeo, mas a grande realidade é que do lado de cá, né, se a gente se colocar como produtores de vídeo, que é uma coisa que a gente faz também aqui na Ozzy, existe uma grande demanda de mercado para gerar esse tipo de conteúdo, e não só gerar esse conteúdo de qualquer maneira, gerar esse conteúdo com qualidade. Você representar utilizando a linguagem do vídeo, não só como um meio, mas como uma linguagem, né? Ou seja, você conseguir transmitir e potencializar a mensagem que essas pessoas querem ensinar utilizando o vídeo, utilizando uma boa filmagem, um bom som, um cenário interessante, luzes legais, você fazendo animações, infográficos, tem muitas possibilidades, e eu tenho certeza, e eu estou aqui dando essa informação em primeira mão, que a gente coletou isso aqui, eu podia simplesmente guardar para mim, mas não, existe uma necessidade latente, o mercado precisa de vídeo, e vocês, que estão produzindo vídeo, precisam produzir vídeos para esse mercado. Então vamos começar a cruzar um pouco desse universo. Algumas pessoas já comentaram comigo em alguns vídeos, queriam que eu falasse um pouco mais sobre a linguagem do marketing, né? E da publicidade, que é uma coisa que a gente usa muito fortemente dentro da nossa empresa. E eu vou trazer isso, e eu vou tentar cada vez mais unir esses dois mercados, dos infoprodutores, das pessoas que precisam produzir vídeos, com os nossos alunos, os nossos seguidores, que são os videomakers, editores, produtores de vídeo, e que podem dar vazão a todo esse conteúdo que está aí, pronto para ser produzido. Então é isso, eu deixo essa mensagem para você, mas para você começar a refletir e entrar em ação em relação a isso, aqui de BH, nesse cenário muito maneiro que a gente encontrou para gravar. A gente se vê no próximo Ozi Vlog.